Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória. Seja bem-vindo a este momento de fé. Eu creio que o Senhor reservou esta manhã para falar com você. Você chega de viver uma vida cabisbaixa, entristecida, se lamentando, questionando a Deus por que está passando por tantas lutas, por tantos os problemas. A palavra de Deus diz que tudo acontece segundo a permissão de Deus. Se isso está acontecendo, lembre-se, Deus está no controle de tudo e se você colocar a sua confiança nele, ele vai entrar com providência na sua vida. Ele vai acalmar a tempestade, vai fazer os ventos cessar, vai acalmar todo o levante do mal que tem se levantado contra a sua vida, vai abater o império do mal para lhe abençoar. Não desista de lutar, não desista da sua família, não desista dos teus sonhos, dos teus objetivos, apresenta-os ao Senhor e Ele te abençoará. Fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho a palavra da parte de Deus para o teu coração neste dia. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra deste dia, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Deixe o seu joinha ou like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte do Senhor Deus para a sua vida, em todas as áreas e em todos os sentidos, será de grandes vitórias. E nos ajude a chegar à meta inicial de 100 mil inscritos em nosso canal. Compartilhando este momento de fé com o máximo de pessoas que você puder, convidando-as a se inscrever agora mesmo. Seja fonte de bênçãos, para que outras centenas e milhares de vidas também sejam alcançadas pelo poder da palavra do Deus da Bíblia. Vamos meditar na palavra deste dia. Salmos 25, versos de número 16. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Queridos, este verso do Salmo 25 destaca claramente que Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados e lhe perdoe os seus pecados. Davi estava aflito, o clamor do aflito, coração apertado, alma entristecida, uma angústia estava dentro dele. Ele estava enfrentando desafios, ele estava sendo atacado por ameaças. O inimigo queria abater, neutralizá-lo e era preciso ser constante e firme diante do Senhor Deus. O salmista sabia que somente Deus poderia lhe dar o livramento que ele tanto precisava. Ele clama, ele clama ao Senhor. O que você está enfrentando na sua vida, o que você está passando na sua história hoje, só vai resolver quando você se colocar diante de Deus, abrir o seu coração com sinceridade e clamar a Ele. Mesmo que esteja na aflição, clame a Deus. Mesmo que esteja enfermo, enferma, clame a Deus. Mesmo que portas se fecharam, clame a Deus. Mesmo que você tenha perdido bens ou um ente querido, clame a Deus. O clamor do aflito. Clama a mim, diz o Senhor. E respondeste-ei. Certa feita o Senhor disse isso por intermédio do profeta Jeremias. Nos ensinando a lição de que nós devemos clamar a Deus, sim. Recorrer ao Senhor. Ele é aquele que pode nos abençoar. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você não está sozinho nesta luta. Você não está sozinha nesta luta. Deus sabe de tudo o que você está passando. Ele tem visto o teu sofrimento. Ele tem visto as tuas lágrimas. E reservou esta noite. Reservou este dia. Reservou este momento. Para lhe dizer. Que você deve clamar a Deus. O dia está começando agora. Mas você pode clamar pela manhã. Você pode clamar a tarde. E a noite também. Porque em todos os momentos o Senhor estará te ouvindo. Escutando a tua oração. Escutando o teu clamor. Porque os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir aqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai. Nós nos colocamos agora diante da tua presença. Buscando a Deus a tua face. Eu intercedo agora por todas estas pessoas. Que estão juntamente conosco nesta corrente de oração. Neste momento de fé. Vidas que clamam o Senhor. Tem mães clamando pelos filhos. Pela libertação. Pela cura. Pelo renovo. Mães que clamam pela cura de seus filhos. Que estão enfermos. Eu intercedo agora meu Deus por este lá. Por esta família. Este homem que tem clamado ao Senhor. Por uma porta de emprego. Ó Deus abre as portas ao teu filho Senhor. Que clama com sinceridade. Senhor visita essas mulheres. Essas pessoas que estão agora. Esta mulher que está no leito de um hospital. Acamada. Lutando pela vida. A última palavra é tua Senhor. Enquanto há vida. Há esperança. E nós confiamos que o Senhor. Moverá o sobrenatural. Esses pedidos de oração que estão sendo escritos. Os nomes dessas pessoas. O Senhor as conhece. E eu as apresento a ti meu Deus. Neste momento de oração. E lhe peço. Ó Deus da Bíblia. Abençoa-os cada um. Que teus filhos venham viver milagres. Testemunhar milagres. E contar milagres. Para a glória do teu santo nome. Amém. E amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça. Que palavra mais oração. O resultado é vitória. O resultado é vitória.